E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Por Aí com Lucas. Estamos no hotel aqui Nobel Express, na rua Itamar Franco, número 570, no centro de Juiz de Fora. No vídeo anterior eu mostrei esse hotel pra vocês, que custa 150 reais a diária para duas pessoas. Então corre lá e dá uma verificada, dá uma olhada nesse vídeo que tá bem legal. E agora eu vou apresentar a vocês, para quem não conhece a cidade de Juiz de Fora. Vamos caminhar pelo centro da cidade, eu vou levar vocês para conhecer uma feira ao ar livre. Vamos bater perna sem destino também, tá? Vamos conhecer tudo dessa cidade. Enquanto caminhamos, eu vou contando um pouco da história de Juiz de Fora para vocês. Você sabia que Juiz de Fora é a quarta maior cidade do estado de Minas Gerais? Com a população em torno de 577 mil habitantes? A cidade integra a micro região de Juiz de Fora e faz divisa com os municípios de Santos Dumont, Elbanque da Câmara, Piau, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, Paqueri, Santana do Deserto, Matias Barbosa, Belmiro Braga, Santa Bárbara do Monte Verde, Lima Duarte, Pedro Teixeira e Bias Pontes. A cidade foi fundada em 31 de maio de 1850. Estando situada na região da zona da Mata Mineira, o município hoje de Juiz de Fora foi emancipado da cidade de Barbacena. A sua altitude na área central é de 695 metros acima do mar. E com essa altitude a cidade conserva esse clima gostoso de serra. No inverno faz um friozinho muito bom aqui. Para quem gosta de frio, é maravilhoso. E você sabia que Juiz de Fora está num ponto bem estratégico? Daqui até a capital do Rio de Janeiro, você irá percorrer uma distância de 183 quilômetros, levando em torno de 3 horas. Da capital BH, você irá percorrer uma distância de 267 quilômetros, levando em torno de 4 horas de viagem. E da cidade de onde eu vim, Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, eu levei em torno de 2 horas percorrendo uma distância de 133 quilômetros. Da capital paulista, você irá percorrer uma distância de 498 quilômetros, levando em torno de 7 horas até aqui. Para chegar em Juiz de Fora, tanto quem vem de Belo Horizonte quanto do Rio de Janeiro, você deve pegar a BR-040. Para quem sai de São Paulo, o caminho mais prático é seguir pela BR-116 até Barra Mansa. De lá, pegar a BR-393 até Três Rios. A partir daí, o trajeto é pela BR-040 também. Vamos falar sobre educação. Por ser uma cidade universitária, Juiz de Fora tem mais de 20 instituições de ensino superior e colégios de excelente qualidade, com altos índices de aprovação no vestibular de faculdade federal. Ah, e a cidade oferece também uma vasta gama em cursos técnicos. E se você já é formado e quer fazer uma pós-graduação, aqui tem muitas opções de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, uma gama imensa aqui em Juiz de Fora, tá bom? Juiz de Fora tem uma vida cultural para todos os gostos e uma vida cultural muito viva, com vários bares, com várias baladas, várias opções também de teatro, isso é muito legal. Aqui também, pessoal, acontece o Miss Gay Brasil, que é bem famoso, tem os festivais de cinema também, muito, bem legais. É muito legal, a vida cultural aqui é muito viva, né? Por ser uma cidade universitária, tem esse fervo aqui, né? Muito bacana e para todos os gostos. A cidade tem uma variedade de hotéis muito grande, para todos os gostos, para todos os bolsos também. E eu acho legal que aqui você sempre vai estar vendo uma galeria, você vai caminhando pela cidade e sempre tem uma galeria, parece mais um shopping, tá? Galerias imensas também, que você pode estar entrando e vendo o que tem de comércio dentro delas. O custo de vida aqui na cidade de Juiz de Fora é um custo de vida mediano, tá? Ela, por ser uma cidade meio termo, né? Ela não tem aquele custo de vida tão caro quanto de uma capital e também não tem um custo de vida tão barato quanto uma cidadezinha pequena de interior. Aqui, as coisas não são tão caras, também não são tão baratas como uma cidade pequena, né? Ficando nesse meio termo. E você está gostando de caminhar junto comigo aqui pelas ruas de Juiz de Fora? Dessa cidade tão maravilhosa que eu estou amando conhecer junto com você? Se sim, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com os amigos, tá bom? Assim você me ajuda a aumentar cada vez mais a família por aí com o Lucas e me incentiva a produzir mais conteúdos para você. Se você deixar seu like, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e começa a recomendar ele para mais pessoas. Assim a gente aumenta cada vez mais a família por aí com o Lucas. Você também pode ser membro do canal. Venha fazer parte dessa família. É uma forma que você tende a ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e te apresentando vários lugares. Eu vou poder mostrar vários lugares aqui para você. E assim você vai ter o seu nome divulgado no final de cada vídeo como uma forma de agradecimento. Para se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro e Saiba Mais. Mostrando para vocês esse ponto de ônibus, gente. Eu estou impressionado com o tamanho desse ponto de ônibus que vai até lá no finalzinho. Obrigado. 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 Está na rua Santa Antónia, e esse aqui é o Val de Cruz. Vamos lá. 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 Quero mandar um forte abraço a todos os inscritos aqui do Por Aí com Lucas e mandar um forte abraço também aos membros do canal. A Silvia Anderson Vilarinho e Dizimara de Souza, gratidão, 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 gratidão por tudo que vocês têm me ajudado aqui no canal, tá bom? Beijo, pessoal. E fique com essas imagens aqui, pessoal. E aí, né? E aí, né? E aí, se vocês tenham gostado, se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos aí e vamos aumentar ainda mais a família, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau.